olá amigos então tô aqui mais dessa vez explicar para galera aí como é que se troca o óleo da caixa de massa do câmbio dos corte chp galera ok e antes de mais nada vou pedir para galera aí tá inscrever no canal e dá o like galera curte aí se inscreve no canal aí galera é de graça não paga nada vai chegar todos os vídeos aí para vocês aí ó todas as dicas valeu galera então vamos lá galera ó a chave que troca galera essa aqui galera ó chave 17 de além e l tá essa é a chave que troca vai afrouxar lá as porcas aí ok então vamos lá e esse galera é o óleo galera ó óleo sai oitenta galera ok tá esse é o óleo se eu não me engano são dois litros desse daí que cabe na caixa que já faz muitos anos que eu troquei isso e nem lembrar daquilo entendeu então galera então vamos lá vamos lá embaixo galera vamos lá embaixo que vai ser um pouco difícil que eu tô segurando aqui com a mão direita com a mão esquerda tá mas dá para mostrar bora 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 isso opa então galera ó aqui a galera tá vendo ó já vou apontar com o dedo aqui ó logo na frente da caixa ó chave allen de l ó o primeiro frost esse aqui galera tá para depois você não arrear aquele de repente você não consegue tirar então primeiro frost esse aqui ó além de l depois a gente vai lá para trás galera ó olha o outro aqui galera ó é a mesma chave galera além de l ó frouxo primeiro tirou aquele dali da frente que eu falei depois frouxo aqui arreou o óleo todo tá vendo galera ó vou mostrar direitinho aqui a caixa só esse aqui na ponta da caixa tá e esse daqui ó é aqui na frente galera ó na frente da caixa ok entendeu galera e isso é daí já deu para galera se ligar agora vou falar para a galera aqui ó galera isso aí aqui vocês tem que fazer o seguinte eu peguei uma mangueirinha que nem essa aqui um pouquinho mais o buraco maior um pouquinho a coisa que vocês têm que fazer uma adaptação galera eu lembro que eu fiz na época um vidro de desodorante maiorzinho adaptei aqui na ponta vocês vão enfiar a mangueira lá dentro da caixa pelo aquele buraco da frente que eu mostrei para vocês e aí botando óleo devagarzinho assim que o óleo é grosso galera tá o óleo não é que nem o óleo do cárter não óleo é grosso e vocês vão devagarinho colocando devagarinho que vai descendo de boa mas é uma mangueira maior do que essa entendeu galera vou colocando vocês usar imaginação adapta ela no vidro de perfume ela tem que entrar dentro da do buraquinho da caixa então colocou quando derramar transbordar tá você já sabe que tá bom é só fechar parafuso apertar direitinho valeu galera se vocês gostaram dá um like aí se inscreve no canal aí galera fiquem com deus e até a próxima valeu valeu